Oi meu povo, tudo bem, hein? Bora começar mais um provador aqui na C&A Até porque estamos com 12% lá no aplicativo E isso tá valendo, gente, pra tudo, tanto pra roupa quanto pra maquiagem Até pra produtos remarcados e sem valor mínimo, tá assim? Show! E aí tem que colocar o código mais o cupom, né? Tudo isso eu vou deixar aqui, também aqui embaixo, né? Todas essas informações Mas eu vou começar aqui com esse grupo porque eu não sei quando eu liberar esse vídeo, né? Mas por enquanto, estamos vivendo um inverno mais verão do que inverno Então eu peguei alguns looks também pensando nisso Já começando com esse daqui, com essa camisa, que eu acho ela lindíssima O short, ó, um short jeans, tipo meio bermudinha, mas não é tão bermudinha assim, sabe? Ele não fica tão curtinho, super arrumadinho Aqui, na verdade, eu só colocaria um cinto mais claro Que, né, vai combinar muito mais Aliás, essa sandália aqui, ó, também é daqui Você pode colocá-la assim, amarrada, bem lá em cima Ou então só ali embaixo, daqui a pouco eu coloco Ela é muito confortável E como ela tá tudo clarinho Aqui combinaria muito mais um cinto clarinho também Só que aí eu estou sem cinto clarinho aqui Então assim, imagina esse look aqui Com um cinto clarinho, como vai ficar lindo E fica uma coisa confortável, né? Até porque eu tô com essa sandália aqui, é super confortável Aqui também caberia um tênis Vocês sabem que eu amo, né? Um tênizinho branco Ia ficar show! Eu fui só confirmar, gente, essa camisa Ela é 100% algodão Por isso que eu tô achando o tecido dela gostoso, sabe? E o preço dela? 149,99 Peguei no tamanho P&T Era daquela maior zona, sabe? Tá vendo que até aqui ela fica grandinha? Por isso que eu coloquei aqui Então você consegue colocar toda ela por dentro Ou então até ela aberta também Vai ficar muito bonito Coloca com top Ou até com uma blusa mais justinha, clarinha Com ela aberta, vai ficar lindo também Agora esse short eu tô pensando até em colocar com outras composições pra vocês verem E se eu dobrar aqui, ó Que eu dobrei, eu achei também que foi muito bonito E aí fica legal porque você consegue usar das duas formas, né? Ó, tanto ele maiorzinho quanto mais dobradinho aqui Dá pra fazer mais uma dobra também E aí você vê, né? Ah, hoje eu quero que fique um pouco mais curtinho E aí você consegue, ó Dobrar e deixar mais curtinho, tá vendo? Das duas formas, fica bem lindo Eu peguei no tamanho 36 Ficou bom Ficou até um pouquinho largo aqui na cintura Fica melhor porque aqui fica larguinho assim também, ó O bom dos short jeans Até pra ficar mais arrumado, mais chique É quando não tá muito colado no corpo, tá? Ele também tem os outros Outro tipo de lavagem Tem uma um pouco mais escura Mas essa daqui em específico Eu confesso que eu amei Achei que ficou muito bonita Tô aqui esperando minha mãe colocar Que ela vai colocar esse short aqui Só que de outra cor Pra você ver como que fica Ó meu braço, gente Isso aqui é porque eu tava segurando tudo aqui, né? Mas tudo bem E aí eu ia dar dica, ó De deixar a camisa um pouco mais aberta Olha como fica lindo Fica mais despojado Uma coisa mais verão Já imagina o quê? Com um chapéu Você na praia Claro, quando você quer algo mais despojado, né? Pode fechar aqui e deixar do jeito que tava Ou então dessa forma aqui, ó Deixar mais abertinho Fica lindo Ignora a bagunça, tá, gente? Porque todo provador tem um lugar que é com bagunça E um lugar bonito, sem nada Que é pra mostrar pra vocês Mas eu queria mostrar, ó Que esse short também tem essa lavagem aqui Que é linda também, viu? Olha como é que fica lindo Mais escura E ele tá no preço novo Tá R$109,00 Pelo que eu vi, ó R$109,00 Mas aí tem o nosso cupom Que dá 12% Ó, minha mãe acabou de colocar o outro short E esse aqui é diferente desse Que é diferente do outro que eu tava mostrando É, essa lavagem é diferente É Ela colocou o tamanho 40 Pra ficar mais larguinho 38 coupe Só que ficou um pouquinho mais justo na perna Aí aqui ficou um pouquinho largo, né? Mas aí um cinto Porque aqui falta um cinto Você tá vendo? Tá faltando ali um cinto Você que tá com coisa preta O cinto preto já ficaria bonito Ó, ela colocou com cinto Olha como ficou lindo Olha que legal Ó Amei A blusinha também é daqui, né? Você ficou linda Você falou que ia ficar grande? É, ela é PP É Porque fora do corpo Realmente parecia que ia ficar gigante É Mas não ficou não Deixa eu ver o quanto que ela faz Não, grande não Eu achei que ela poderia ficar pequena Pequena? Ah, R$109,00 Não sei qual que é o tecido Não vi Parece ser bizcoce Bizcoce Eu fiquei apaixonada por esse blazer Desde a primeira vez que eu vi Tanto é que eu lembro que eu coloquei assim No meio da loja E mostrei lá nos stories Você já me acompanha por lá também Que tem muita coisa por lá Eu fiquei apaixonada Ele é Ele parece um vinho, né? Mas ele é algodão Tem um pouco de poliéster também Eu peguei hoje um tamanho PP Mas ficou quase curto ali, ó Tá vendo? Na manga Eu teria que pegar o P Ficaria um pouco maior aqui Mas pra mim não tem problema Embora Eu nunca uso a manga assim, né? É extremamente difícil Geralmente eu coloco ela mais puxadinha Eu acho que fica mais bonita Ó, geralmente eu uso assim Aí eu coloco um elástico Alguma coisa pra ficar assim É pensando por esse lado Talvez eu pegasse o PP Só pra ele ficar um pouco mais justo, né? E aí eu coloquei com essa basiquinha Com essa regata Que também é uma regata de algodão Bem baratinho, inclusive, viu? R$49 Tem, assim, várias cores Eu achei ela super fofa Tem essa golinha alta, né? Eu adoro golinha alta Aqui também super funcionaria Uma camisetinha Sem ser toda fechada aqui Uma camisetinha também ia ficar show É que eu não achei nenhuma aqui, tá? Pra experimentar Por isso que eu peguei essa E o short É como se fosse um conjunto Tá vendo? Eu peguei tamanho 36 Ele é todo reto Tá vendo como ele é transparente? Eu achei ele transparente E assim Marcou minha alma Entendeu? Então Ele ficou muito bonito Pra usar assim Mas, por exemplo Usar só o short Eu acho que eu já não usaria E eu coloquei com essa sandália Essa sandália Eu me apaixonei por ela Eu achei ela linda Olha que diferente o salto dela Aliás, o salto dela Que é um salto meio Triangular Tá vendo? Ela faz lembrar o salto da minha bota Que também é daqui, inclusive E ela tem uma cor muito bonita Sei lá Um off bonito E olha como ficou lindo O look todo Aqui também rolaria a minha botinha branca Rolaria o tênis branco Ia ficar lindo Maravilhoso Então, assim Várias formas de usar E se você não quiser comprar o conjuntinho Dá pra colocar com um short clarinho Ou um short branco Ou então puxando por esse outro tomzinho, né? Que tem aqui também Que ia ficar super bonito Enquanto é o que você achou Eu achei lindo Chique Coloquei agora um look Que é super básico Fresco E ao mesmo tempo Super arrumadinho Você pode fazer qualquer coisa No seu dia a dia Coloquei aqui Com o tênis branco Que é o que eu tava, né? Porque pra mim, gente Tênis branco É um negócio que combina assim com tudo Mais aquela papete Que minha mãe tá também Que é da Rezo, tá? Mas também super combinaria O que eu quero falar é isso, entendeu? Que é o tipo de look Que é super básico E que no pé tu consegue colocar qualquer coisa Uma rasteirinha Uma papete Um tênis claro Escuro Colorido Que olha como é que fica lindíssimo Gente, essa bermuda Eu teria todas as cores, juro Porque olha que linda que ficou É a mesma da mais clarinha Só que essa daqui é mais escura Essa camisetinha Ela é de poliéster Porém Comparando até com a anterior Que eu tava Aquela hora que era branquinha Essa daqui eu acho mais bonita Mais arrumada O tecido mais gostoso Mas bem acabada também Sabe? Mesmo sendo de poliéster, né? Olha só Tentar mostrar aqui mais pertinho Que ela é de caneladinha Ela é um pouco mais curta Ó, tá vendo? Ela já pega aqui A outra que eu mostrei Era um pouco mais compridinha Mas como eu disse Por exemplo Se eu tivesse que escolher entre uma e outra Eu escolheria essa Essa é a 69 A outra era 49 Mas se você pegar no tecido Mesmo a outra sendo algodão Se você pegar no tecido Se você sentir Tipo, ver mesmo assim pessoalmente Você vai ver que essa daqui É muito mais bonita Do que a outra Mas como eu disse, né? A outra, por exemplo Ela é mais compridinha Então vai ver você Que é uma mais compridinha, né? Também É que como geralmente Tudo que eu uso é muito alto Não tem problema Dessa daqui ser curta Porque olha só Não ficou curta, entendeu? E aí, claro, né? Aqui os acessórios Também fazem diferença Então eu coloquei um cinto preto Poderia até ser um cinto clarinho Também pra combinar com um tênis Os acessórios também, né? Então assim, ó Se eu tivesse sem cordão Olha isso Como o cordão dá todo um charme, né? Fica mais bonito Assim, a produção Um look básico Me conta se você usaria Confesso que eu tô super na dúvida De qual o short Porque eu vou levar o short Mas assim, claro Vou comprar no aplicativo Com o meu cupom, né? Aqui, aliás Eu tava vendo O short Eu não sei esse O clarinho no aplicativo Tava saindo por R$99,00 Não é nem R$19,00 Tava mais barato no aplicativo E ainda tem mais os 12% Quanto dá isso Não faço a mínima ideia Não sei dizer quanto de cabeça Mas faça conta aí Que vai ser muito mais barato Muito mais barato Aqui pra te mostrar Que sim, a lista, menina Continua super em alta Essa daqui É da linha, né? Mais 7 Ela é de acrílico E tá R$99,00 Mas é bem gostoso O tecido dela Eu confesso que eu não sou muito fã Mas é coisa assim Minha mesmo Dessa gola arredondada Aqui mais embaixo Sabe? Eu gosto quando é um pouquinho mais fechada Ou então quando é mais embaixo Gola V Mas eu não sei Eu sinto que não combina Comigo com o meu rosto Parece que o meu rosto Fica até mais Gordinho Não sei, gente Coisa na minha cabeça Coisa na minha cabeça Fonte na minha cabeça Sabe assim? Então, é isso Mas ela é muito bonita também Aqui ó Combinou com aquele short Mesmo short que eu tava Só tirei já o tênis Que eu tinha esquecido dela Super arrumado também Super confortável Mais um look Verão e inverno Olha que lindo Que esse ficou Esse shortinho menina Eu achei uma graça Tem outras cores também Esse aqui eu peguei no 36 Ele tá 119 E olha como ele veste bem Aqui também super caberia Colocar um cinto clarinho Que ia bornar Eu coloquei agora mais uma vez Com aquela sandália Que aliás eu amei, né? Eu amei E agora eu coloquei de uma forma Que não fica gladiadora Porque eu sei que tem muita gente Que não gosta do gladiadora Eu confesso que eu gosto, tá? Então eu colocaria ela lá em cima Mas coloquei ela Do jeito que eu falei, né? Que tem como colocar a gladiadora Ou então só amarrar Bem próxima, né? A fita uma da outra Pra ficar assim E olha que lindo que fica Gente, juro Eu nunca vi uma sandália tão leve Na minha vida Eu não sei de que ela é Mas ela é muito levinha Não parece que vai machucar Essa camisa também tem outras cores E ó, mais uma vez Eu abri bem ela aqui Deixei dessa forma Olha como fica bonito Com os cordões também Mas pensando em uma proposta Mais calor, né? Que é o que tá tendo aí Embora a gente vai ver Que vai ter uma mudança de tempo Olha como é que fica lindo Desse jeito aqui Me conta também Se você usaria Eu confesso que eu super usaria Deixa eu ver qual que é O tecido dela que eu esqueci Vou ler aqui Ela é de algodão Tá 119 Não sei quanto que tá No aplicativo Porque ela parece que tá remarcada E às vezes remarca na loja Não remarca no aplicativo Ou então vai um Vai outro Enfim Mas é 100% algodão Eu coloquei aqui hoje Ela toda por dentro Né? Que eu gosto desse efeito Mas deixa eu te mostrar O tamanho dela, tá? Porque essa aqui é P E é um P bem grandinho Bate mais ou menos aqui Por isso que eu coloquei por dentro Eu acho que por dentro fica mais bonito Você pode colocar só um pouquinho Você pode colocar só um pouquinho, né? Assim por dentro também, ó Porque vai ficar bem bonito também E temos aqui mais uma blusinha Que eu amei Essa daqui é completamente diferente das outras, né? Mas parece que é igual a uma não é Essa daqui é de viscose Ela já não pega Não é igual a alta Também não é tão curtinha aqui É do jeito que eu acho que fica bem bonito Essa cor Eu achei chique Achei linda Ela tá 89 Gente, acabei de olhar Acabei de esquecer Isso tá 89 Peguei no tamanho P Acho que é PP também serviria Porque ela é grandinha, sabe? Que é um cotido pra você ver Coloquei também com o mesmo short E com a sandália, né? Tipo uma papete ela Olha como é que fica lindo também Aqui também caberia até, gente Uma terceira peça Dependendo do blazer Um blazer ia ficar muito bonito Uma camisa também ia ficar muito bonita Então você também consegue colocar Uma terceira peça aqui Ou, se tiver muito calor Usar só assim, ó Mais uma vez, né? Como eu disse Fica um look bonito Arrumado e elegante Mas ao mesmo tempo bem confortável E também fresquinho Eu só colocaria aqui Principalmente com essa Um cintinho Pra combinar até um pouco mais Com a sandália Me conta aí também O que você achou Tô aqui com a mesma blusa ainda Peguei essa calça Que não é um modelo novo É um modelo que sempre tem aqui Mas agora eu peguei Pra experimentar de uma outra forma Ela é de viscose É uma calça muito gostosa Só que só tinha a 38 E pra mim tem que ser 36, tá? Pra ficar um pouco mais justa Aqui atrás Ela tem esse elástico Tem gente que ama Tem gente que odeia, né? Esse elástico Porém, tem um porém É bom você experimentar, tá? O que você pode fazer, tá? Aqui é o que eu faço Eu vou na loja Eu experimento Quando eu gravo provador Ou não Eu experimento Já olho no aplicativo Coloco o meu cupom E compro pelo aplicativo Que aí sai mais em conta Então você vê Como que vai ficar no corpo Mas sai mais em conta Isso pra quem realmente Quer experimentar antes, né? Que eu sei que tem gente Que já quer comprar direto O aplicativo E aí se não rolar Você consegue trocar na loja Sem problema nenhum Mas por que eu tô falando isso? Porque essa calça Ela é mais curta Então, por exemplo Vou até pedir pra minha mãe Experimentar Porque minha mãe é mais baixa que eu Eu tenho uns 69 Mais ou menos E eu tô com aquela patetezinha E olha como que ela ficou curta Então assim Não sei se rolaria pra todo mundo Talvez fique curta aí E mais pessoas Eu queria muito experimentar Assim Esse conjuntinho Que assim Ainda tá super em alta E vai ficar, né? Aí no verão também Mas não me pegou muito Essa moda Até que eu gostei Do coletinho em si Embora que ele tá grande Olha só Eu acho que teria que ser PP Se não me engano Esse aqui é P Mas por exemplo Pra usar assim Tudo bem que tá tudo grande, né? Tá o colete tá grande A calça grande também Mas eu acho que mesmo Se tivesse do tamanho bom, né? Pra mim Normal pra mim Eu não iria gostar De usar assim O conjuntinho Porém Ele com jeans Com alguma outra peça Pode ser que eu goste Tá vendo que ele ficou bonito, ó Achei que aqui dele Ficou arrumado Ficou elegante Achei que ele ficou bem Bem bonito realmente E é importante isso também, né? A gente ter essa noção Tipo, tá legal Tá super na moda Mas eu não gosto Então pra que que eu vou usar, entendeu? Porém Confesso que me surpreende um pouco Com o colete Porque o colete eu achei Que ficou bonito Me conta aí O que que você acha? Pedi pra ela colocar a calça Pra vocês verem como que fica Eu jurava que ia ficar perfeita Que a minha ficou curta E eu nem tava com o negócio Você tava até a saudade É gigante E eu nem tava com a sandália gigante Ô, meu querido Quanto você tem, né? 1,75 Entendi Então, enfim Vai depender aí do teu tamanho Não é mesmo? É 8,80 Mais um vídeo Que eu esqueço De finalizar lá Na loja, né? Cara, eu não sei o que acontece Mas todos os links Vão estar aqui embaixo Junto também Com o cupom Mais o código Pra vocês usarem No aplicativo Que é no aplicativo E aí você ganha os 12% Inclusive em peças remarcadas Inclusive em maquiagem Também O shortinho jeans Já comprei Já comprei Tô esperando chegar Quando chegar Eu mostro aqui pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado De mais um provador aqui no canal Super beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau